Fala pessoal, Pai do Senhor Jesus Cristo, eu aqui de novo pra gravar mais um Corim de Fogo. Tem Pentecostal aí? Já deixa um Glória desde aqui embaixo. Fala, eu sou Pentecostal! Então vamos cantar, né? A música aqui da blusa, ó. Olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Olha quem vem entrando, destruindo todo o mal É Jesus, o Glorioso, Poderoso, General Vamos lá! Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja O general está passando no meio da mocidade Passa general, passa general Ele está passando no conjunto das irmãs Passa general, passa general Ele está passando em cima do ministério Passa general, passa general Ele está passando no meio da igreja Passa general, passa general Olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Olha quem vem entrando, quebrando todo o mal É Jesus o glorioso, poderoso, General Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Bate continência para o general Ele está aqui, está destruindo todo o mal Bate continência, soldado de Jeová O general Jesus acabou de chegar Bate continência para o general Ele está aqui, está destruindo todo o mal Bate continência, soldado de Jeová O general Jesus acabou de chegar Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra, entra, entra general Entra general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja O general está passando no meio da mocidade Passa general, passa general Ele está passando no conjunto das irmãs Passa general, passa general Ele está passando em cima do ministério Passa general, passa general Ele está passando no meio da igreja Passa general, passa general Olha quem vem entrando no meio da igreja Olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar nessa peleja Olha quem vem entrando quebrando todo o mal É Jesus o poderoso, poderoso General, entra general Passa general, entra general Ele está passando no meio da igreja Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Passa general Passa general Deus abençoe, no nome de Jesus Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal Ativar o sininho para ver todas as notificações Deus abençoe Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau